Sejam muito bem-vindos ao canal Teologuia. A história da igreja tem poder para mudar a nossa vida à medida que nós conhecemos o testemunho de grandes homens de Deus do passado. Aprendemos também a trazer essa influência à nossa vida. Aprendemos a amar as Escrituras, a amar a Palavra de Deus, a amar a Deus e a continuar reformando a igreja em todas as eras. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre João Calvino. Sem dúvida, é o mais importante teólogo protestante de todos os tempos e continua sendo um dos homens verdadeiramente grandes que já viveram. Um teólogo excelente, um professor renomado, um estadista eclesiástico, um reformador corajoso. Calvino é considerado por muitos como a maior influência sobre a igreja desde o primeiro século. Calvino é o ministro mais influente da Palavra que o mundo já viu. Felipe Melanchthon o reverenciou como mais hábito intérprete da Escritura na igreja e, portanto, o chamou simplesmente de o teólogo. Charles Spurge afirmou que Calvino declarou a verdade com mais clareza do que qualquer outro homem que já viveu, conheceu mais as Escrituras e a explicou mais claramente. Calvino Calvino nasceu em 10 de julho de 1509, de Gerard-Jean Calvino, na cidade francesa de Neuillon, cerca de 60 milhas a norte de Paris. Gerard era um notário ou administrador financeiro para o bispo católico da diocese de Neuillon e, assim, um membro da classe profissional. Aos 14 anos, João entrou na principal instituição educacional da Europa, a Universidade de Paris, para estudar teologia como preparação para o sacerdócio. Ali ele emergiu nos princípios do renascimento, humanismo e estudos acadêmicos. Um jovem sério e extraordinariamente erudito. Ele obteve seu mestrado, incrivelmente, em 1528. Logo após a graduação de Calvino, Gerard entrou em conflito com o bispo de Neuillon. E essa desavença com a igreja o levou a redirecionar o seu filho brilhante para o estudo direto na Universidade de Orleans e, mais tarde, na de Borges. Calvino aprendeu o grigo e aprimorou suas habilidades em pensamento analítico e argumentação persuasiva. Mas quando Gerard inesperadamente morreu, em 1531, Calvino, com 21 anos, voltou para Paris em busca do seu grande amor, o estudo da literatura clássica. Posteriormente, ele retornaria a Borges, onde completou seus estudos e recebeu seu diploma de direito em 1532. Enquanto estudava na Universidade de Orleans, Calvino se deparou com algumas das ideias iniciais da Reforma por meio dos escritos de Martim Lutero, que eram amplamente discutidos no círculo acadêmico. Subsequentemente, Calvino foi convertido a Cristo. Calvino registrou um testemunho de sua conversão no prefácio do seu comentário do Livro dos Salmos. A essa busca, o estudo do direito, procurei me aplicar fielmente em obediência à vontade de meu Pai. Mas Deus, pela condução secreta de sua providência, concedeu uma direção diferente ao meu curso. Em primeiro lugar, uma vez que eu era muito obstinadamente consagrado às superstições do papismo para ser facilmente libertado de um abismo tão profundo de lama, Deus, por uma conversão repentina, subjugou e tornou a minha mente ensinável, ao qual estava endurecida sobre tais assuntos do que poderia ser esperado de alguém em meu período inicial de vida. Tendo assim recebido alguma apreciação e conhecimento da verdadeira piedade, fui imediatamente inflamado com um desejo tão intenso de fazer progressos que, embora eu não deixasse de lado outros estudos, ainda assim passei a buscá-los com menos ardor. Em novembro de 1533, Nicolas Cope, reitor da Universidade de Paris e amigo de Calvino, pregou o discurso de abertura do período de inverno na universidade. A mensagem era um apelo por reforma com base no Novo Testamento e um ataque ousado aos teólogos escolásticos daquele tempo. Cope encontrou forte resistência às suas visões semelhantes às de Lutero. Acredita-se que Calvino tenha colaborado com Cope no discurso, já que há uma cópia do manuscrito com a letra de Calvino. Como resultado, Calvino foi forçado a fugir de Paris antes de ser preso, e ele se retirou para a propriedade de Louis Dutillet, um homem que simpatizava com a causa da reforma. Ali na extensa biblioteca teológica de Dutillet, Calvino leu a Bíblia junto com os escritos dos pais da igreja, principalmente Agostinho. Por meio de trabalho árduo, genialidade e graça, Calvino estava se tornando um teólogo autodidata de grande estatura. Em 1534, Calvino se mudou para Basileia, na Suíça, que se tornou uma fortaleza protestante, a fim de estudar sozinho. Em Basileia, escreveu a primeira edição do que se tornaria sua obra-prima teológica, o livro mais importante escrito durante a reforma, As Institutas da Religião Cristã. Nele, delineou os fundamentos da fé protestante e apresentou um argumento convincente para a interpretação reformada da escritura. De modo surpreendente, Calvino começou esse trabalho aos 25 anos, apenas um ano após a sua conversão. O livro foi publicado quando ele tinha 26. Em 1536, Calvino decidiu se mudar para Estreburgo, no sudoeste da Alemanha, para continuar seus estudos como erudito solitário, mas uma guerra entre Francisco I e Carlos V, o Imperador do Sacro Império Romano, o impediu de tomar a rota mais direta. 460 anos atrás, em Geneva, em Switzerland, John Calvin preached aqui em St. Peter's twice on Sundays e twice every day on alternate weeks. Those were the days when the Reformation was in high gear. The Word of God and the precious Gospel of Grace had been so locked up inside Latin and inside the clerical priesthood that when it began to break out, it shaped Calvin's whole perspective on life and ministry and everything. And so he developed this motto called Post-Tenebris Lux, After Darkness, Light. And for him, that meant profoundly after the darkness of so many centuries of gospel absent church life, breaking through into gospel light, and then gospel spreading out to all of Geneva and all of Europe and all of the world O impetuoso Pharrell desafiou Calvin a assumir a tarefa. Quando Calvin hesitou, Pharrell recorreu a uma ameaça imprecatória. Calvin relata o episódio dessa maneira. Pharrell, que ardia com um zelo extraordinário pelo avanço do Evangelho, imediatamente fez de tudo para me deter. E depois de ter percebido que o meu coração estava decidido a me devotar a estudos particulares, porque eu desejava me manter livre de outras atividades, e vendo que nada ganharia por meio de súplicas, começou a proferir que Deus amaldiçoaria meu isolamento e a tranquilidade dos estudos que eu buscava caso me retirasse e recusasse a prestar assistência, quando a necessidade era tão urgente. E essa imprecação me afetou grandemente e me invadiu com o grande terror que desisti das jornadas que havia começado. Começou a tarefa de submeter a vida e a prática da igreja ao ensino das escrituras. Entre as reformas que implementou estava o exercício da disciplina eclesiástica na ceia do Senhor. Isso não foi bem visto por cidadãos proeminentes de Gênebra. Muitos dos quais viviam em vidas pecaminosas. Essa crise atingiu o auge no domingo da Páscoa, em 23 de abril de 1538, quando Calvino se recusou a administrar a comunhão a certas pessoas eminentes que vivem em pecado aberto. Calvino se retirou para Estrabulgo, onde pretendia ir dois anos antes. Seu objetivo era escapar do olhar do público. Mas o principal reformador de Estrabulgo, Martin Busser, insistiu que Calvino deveria continuar no Ministério Público de pregação e o ameaçou muito, como Pharrell já o havia feito. Cedendo a Busser, Calvino se tornou pastor de quase 500 protestantes refugiados da França. Ainda assim, esse teólogo exilado também teve tempo e liberdade para escrever em Estrasburgo. Calvino escreveu seus comentários sobre a epístola do apóstolo Paulo aos romanos e ampliou as suas institutas, traduzindo-as para o francês. Ao mesmo tempo, ele escreveu o que foi aclamado como a maior apologia da Reforma, uma resposta ao Sadoleto. Após a saída de Calvino de Gênebra, o cardeal Jacopo Sadoleto escreveu uma carta aberta aos habitantes da cidade, convidando-os a retornar à Igreja Católica Romana. Os nobres da cidade apelaram para Calvino replicar. O que ele fez com a sua resposta foi uma defesa convincente da glória de Deus no Evangelho da Graça. Também, durante a sua estadia em Estrasburgo, casou-se com Ideleto de Burr, uma viúva com dois filhos, quem lhe trouxe muita felicidade. Na sua ausência, a situação religiosa e política se deteriorou. Inicialmente, Calvino não tinha intenção de retornar. E uma carta a Pharrell, em 29 de março de 1540, disse Antes me submeteria à morte cem vezes do que a essa cruz sobre a qual alguém teria que perecer mil vezes diariamente. Uma atitude retratada em seu selo pessoal, uma mão segurando um coração com um lema Meu coração te entrego, Senhor, pronta e sinceramente. Ele se submeteu ao que cria ser a vontade de Deus e retornou ao pastorado na Suíça, após uma ausência de três anos e meio. Em seu primeiro sermão, retomou a sua exposição das escrituras no próximo versículo após o último que ele havia exposto antes de ser exilado. Esta continuação foi intencionada como uma afirmação ousada de que a pregação versículo por versículo da palavra ocuparia o lugar principal em seu ministério. O primeiro foi os anos de oposição, de 1541 a 1555, quando sofreu muita resistência e dificuldade. A oposição começou a se manifestar sob a forma de patriotas. Eles não gostaram de Calvino em grande parte porque ele era um estrangeiro. Calvino também enfrentou a resistência dos libertinos. Porém, a sua maior demanda foi o tormento causado por Severtus, em 1553. Este conhecido herege foi queimado pelos nobres da cidade depois que Calvino foi chamado como uma testemunha. Dentre outras tribulações durante este tempo, o filho de Calvino, Jackass, morreu apenas duas semanas após o seu nascimento em 1542, e a esposa de Calvino, Idelet, morreu em 1549, depois de apenas nove anos de casamento. Esta oposição extenuante finalmente diminuiu, e os últimos nove anos da vida de Calvino, 1555 a 1564, poderiam ser descritos como os anos de apoio. Por fim, Calvino ganhou o apoio dos nobres da cidade. Também em 1559, foi lançada a quinta e última edição das Institutas. Em 1560, a Bíblia de Gênebra foi lançada. Uma tradução inglesa que foi a primeira Bíblia com notas teológicas nas margens. Esta obra monumental, produzida por homens sobre os ensinos de Calvino, apresentou uma cosmovisão da soberania de Deus sobre toda a criação. Calvino enviou pastores de língua francesa, a quem ele treinou, para o Ministério do Evangelho. A maioria foi para a França, onde o movimento reformado cresceu entre cerca de um décimo da população. Em 1560, mais de uma centena de igrejas foram plantadas na França por homens. Em 1562, o número de igrejas se multiplicou em 2150, com mais de 3 milhões de membros. A membresia a algumas das igrejas chegava a milhares. Este crescimento produziu uma igreja, o Guenote, que quase superou a contrarreforma católica na França. Plantaram igrejas na Itália, Hungria, Polônia, Alemanha, Holanda, Inglaterra, Escócia, Ireno e até no Brasil. No início de 1564, Calvino ficou gravemente doente. Ele pregou pela última vez no púlpito da Catedral de São Pedro, no domingo de 6 de fevereiro. Em abril ficou evidente e óbvio que ele não viveria por muito tempo. Calvino, aos 54 anos, enfrentou a morte como enfrentou o púlpito, com grande resolução. A força de sua fé, edificada sobre a soberania de Deus, aparece em sua última vontade e testamento. Em 25 de abril de 1564, Calvino ditou as seguintes palavras. Três dias depois, em 28 de abril de 1654, Calvino chamou seus ministros companheiros para o seu leito e fez o seu discurso de despedida para eles. Calvino os advertiu que as batalhas da reforma não haviam terminado, mas que estavam apenas começando. Vocês terão problemas quando Deus me chamar, mas sejam corajosos e se fortaleçam, pois Deus usará essa igreja e a manterá, e certamente ele a protegerá. Com estas palavras, ele passou a tocha de suas mãos fracas para as deles. Calvino morreu em 27 de maio de 1564, nos braços de Teodoro Beza, seu sucessor. As últimas palavras de Calvino, até quando, ó Senhor, foram as palavras da escritura. Salmo de número 79, versículo 5, 89, 46. Ele morreu citando a Bíblia que pregou por tanto tempo. De modo apropriado, esse humilde servo foi enterrado em um cemitério comum, em uma sepultura não sinalizada, conforme o seu pedido. Majesty of God mediated through the majesty of the Word. E ele devoted 200 sermons to the book of Deuteronomy, 159 sermons to the book of Job, 353 sermons to the book of Isaiah, 86 sermons to the Corinthian epistles, e so on. Que essa história possa mudar a sua vida, meu irmão. Deus tem grandes coisas ainda para fazer por seus servos e ministros. E a reforma ainda continua sendo atual e necessária para os nossos dias. Precisamos de homens corajosos que dediquem a sua vida às escrituras. Que essa palavra te edifique e te encoraje, para que você possa ser também, como Calvino, um servo de Deus acima de tudo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu espero você na próxima. Até mais. Valeu.